Olá queridos inscritos do canal, estou aqui para gravar um vídeo para vocês, aproveitar para falar sobre a melatonina, hoje foi um dia intenso de trabalho e resolvi aqui gravar um vídeo rápido para vocês, para falar sobre a melatonina, né? A melatonina, ela é um hormônio produzido pela nossa glândula pineal do cérebro e ela é produzida no início da noite, no início do nosso sono e a melatonina, gente, ela é essencial para nos ajudar a ter um bom descanso do cérebro e a gente dormir melhor, né? Quem tem problemas aí na produção desse hormônio vai ter problemas também no sono. Então, para que haja produção da melatonina no seu cérebro pela glândula pineal, é necessário que se apague a luz. Se você não apaga a luz, você pode até conseguir dormir, mas quem tem problemas com insônia, dificuldade para dormir, já não vai ter aí a produção desse hormônio. Então, se você quer dormir melhor, você vai precisar apagar a luz, porque esse hormônio ele é produzido com a luz natural. Você pode perguntar assim, mas como se apagou a luz, vai ter luz natural? Bom, pessoal, já foi feita uma pesquisa que quando se está no escuro, isso não quer dizer que não exista a presença da luz. pesquisas comprovaram que mesmo que esteja escuro, ainda há a presença da luz, porque a gente consegue enxergar a noite, né? No nosso olho tem um pigmento chamado rhodopsina e esse pigmento, ele é justamente para fazer com que a gente enxergue no escuro. Então, a presença dessa luz, a gente consegue detectar porque a gente consegue enxergar. Pode não enxergar nos primeiros momentos que apagaram-se a luz, mas passando assim um tempo, a gente vai conseguir enxergar sim no escuro. Então, deixa aí nos comentários comentários ver se isso não acontece também com você. Então, você pega aí essa dica de apagar a luz para você que tem dificuldade para dormir, que o seu cérebro pode não resistir e terminar produzindo aí a melatonina e você vai conseguir dormir melhor e ter um descanso melhor no seu cérebro. Se não houver a produção da melatonina, você pode ter aí dificuldades, gente, em diversos aspectos, né? Dificuldades de memória, você pode ter dificuldades em descansar o cérebro, pode lhe dar aí um cansaço mental e você ter problemas psicológicos e dentre outros problemas. Então, você pode aí lutar para conseguir produzir esse hormônio de forma natural. Hoje existe medicação natural, né? Você pode fazer aí o consumo da melatonina, você vai tomar uma pílula à noite, tá? Vai ajudar você, o seu cérebro, a ter esse suplemento alimentar e daí pode incentivar ajudar a sua glândula pineal a produzir a melatonina, tá bom? Então, aproveita aqui o momento que está me dando também sono, né? E não deixar passar em branco sem gravar vídeo aí para vocês aqui no canal, tá bom? Se você já é inscrito no canal, verifique aí se está selecionada a opção todas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, Dr. Zezinho de Abaiara. Essa é uma dica aí que você tem que guardar ela, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se o nosso Deus permitir.